Me toca, me faz sentir Que é hora, agora, da gente Muito bem, como todos sabem, a Margarida fez uma lipoaspiração na Bolívia. Quis passar a perninha na gente, né, meu bem? Não foi por mal, Jorge. Eu juro. E está muito claro nos termos do pacto que ela não podia usar de nenhum método cirúrgico para emagrecer. A Marisette mandou avisar que se ela vacilou, ela está fora da divisão do dinheiro. É, na teoria, ela estaria assim. Mas ela tem uma proposta para vocês. Proposta? Coisa boa não deve ser. Calma, gente, calma. Vamos ouvir, tá? A Margarida está disposta a engordar novamente os quilos que ela perdeu com a lipoaspiração. E depois que ela conseguir engordar, ela vai tentar emagrecer honestamente até o fim do ano para que ela, dessa forma, cumpra com a missão dela. Como assim? É, ela está pedindo um voto de confiança em nome da antiga amizade de vocês. Por favor. Em nome da nossa amizade. A amizade do pessoal do Bolão não existe mais, Margarida. Agora é um acusando o outro de ser o assassino, de ter se vestido de palhaço. É um torcendo para que o outro não cumpra a sua missão. Fale por você, Carlos. Eu não sou assassino, também não fico torcendo para que os outros não cumpram sua missão. Por favor, gente, por favor. Não vamos voltar a discutir. Vamos nos concentrar no assunto da reunião. O que se coloca aqui é... Vocês querem dar uma nova chance à Margarida ou ela está fora do Bolão sem direito ao dinheiro da segunda metade do prêmio? Então, vocês têm certeza de que vocês não vão dar uma nova chance para a Margarida? Deixa, Francisco. Deixa. Tudo bem, vocês vão ter o que vocês merecem. Está ameaçando a gente, Margarida? Vocês vão pagar caro pelo que vocês estão fazendo comigo. Eu não tenho medo das suas ameaças, não, Margarida. Bem-se ver que você teve um excelente professor, o Elton. Eu jogo claro, Severino. Já você? Fica aí, posando de bom moço, né, de santinho. Só que você também não tem o álibi para a noite da morte da dona Augusta. Está louco para ficar com todo o dinheiro só para você, né? Pode me acusar o quanto você quiser, Margarida. Eu não sou o assassino. Agora você pode muito bem ter matado a Augusta. Margarida, quem trapaceia do jeito que você trapaceou é capaz de qualquer coisa. É bom saber que você pensa assim, Zé. Mas vocês vão ter o que vocês merecem. Eu vou me vingar de todos vocês. Ah, não fala isso, Margarida. Falo e faço. Custava ter dado uma nova chance para ela? Custava. Para mim, foi ela que matou a dona Augusta. Você está louco para jogar a tua culpa para cima de outra, né? De novo isso, meu irmão? Você também pode ter matado a dona Augusta. Pois é, Francisco. O policial falou que teria dado tempo de você ter matado ela e depois ter ido para a casa da dona Nelice. E você, Severino? Nem álibi tem para aquela noite? Você quer falar o quê? Acúmulo pelo alas, meu cara, eu vou lá, meu. Eu vou lá, meu. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá.